E aí pessoal, eu sou Edmilson Gonçalves e estou aqui para mostrar para vocês algumas funções do GPS Automotivo Mirage Um GPS muito bom com várias qualidades, vamos lá? Bom pessoal, é bem fácil de acoplar ele ao vidro do veículo Você só precisa tomar cuidado para que ele não interfira na sua visão da via, ok? Aqui atrás você tem a caneta dele, que você vai utilizar para fazer todas as funções do aparelho Essa aqui é a tela principal dele, onde você tem várias funções Aqui a parte de navegação, a parte de multimídia, onde você tem inclusive alguns joguinhos A parte de TV, livro para e-books e imagens Para você visualizar algumas imagens da sua viagem caso você queira Basta você encaixar aqui o cartão SD, ok? E aqui a parte de ajustes, para que você possa definir funções dele Como volume, ajuste de tela, entre outras coisas Bom, e agora vamos à parte principal, que é a mais interessante dele, que é a parte de navegação Aqui você precisa fazer a parte de legislação dele, tá? E aí você já tem aqui a visualização do mapa O mapa dele pode ser em 3D ou em 2D Você define isso pelos ajustes Vou dar um clique aqui na tela E aí eu vou ter aqui a parte do menu do mapa Você pode buscar para navegar Por endereço Por ponto no mapa Ou se você souber, você pode informar a posição do GPS Retornar Aqui é a configuração de rota Configurações Memorizar posição Caso você queira marcar essa posição no mapa Gerenciador de pontos de interesse GPS E câmera de segurança Que você pode deixar habilitado ou não Eu vou marcar aqui Algumas coisas para você poder acompanhar comigo Vamos definir o ponto onde vai ser a casa Que é o ponto inicial E para onde o GPS sempre vai retornar Então vamos traçar uma rota aqui Só para Exemplificar Buscar navegar Aí você tem as opções Eu vou colocar Por ponto no mapa Aqui na lateral Você pode diminuir o zoom Vamos por aqui uma viagem para São Paulo Guarulhos Escolhi o ponto Concluir Traçar rota Ele vai calculando Essa vai ser uma viagem bem longa E pronto O GPS está pronto para trabalhar E aí é só eu começar a minha viagem Caso você queira cancelar essa rota É só vir aqui E pronto Zerou Eu vou traçar uma segunda rota Só que dessa vez De uma forma diferente Dessa vez Eu vou pelo endereço Vamos colocar A Avenida Paulista Ele vai dar uma lista de cidades Onde tem essa Avenida Paulista Quanto mais específico eu for Melhor E pronto Só começar a viagem É importante sempre que você for parar o uso do GPS Que você interrompa o aplicativo Outras funções dele Como multimídia Você pode ver vídeos Músicas Aqui na parte de TV Você precisa fazer uma busca Pelas emissoras que estão disponíveis Clicando na tela Clicando na tela Bem legal né Você nos encontra no Facebook No Twitter No Instagram E claro No Youtube Corre lá pessoal Tchau 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 Tchau